Irina Melo anota neste caderninho todas as despesas do mês. Todas as vezes que a gente sai, faz uma comprinha aqui, um lanchinho, e a gente é condicionado a sempre repetir, porque isso dá prazer, comprar acaba dando prazer, comer fora também. Então quando chega no final do mês, se você não anotar tudo o que você gastou, dá um déficit tão grande que com o passar do tempo você fica perdido, não pode fazer uma compra extra, você não pode viajar, por exemplo. O planejamento financeiro permitiu que ela conseguisse comprar a casa própria. Irina também fez o plano de previdência privada. Passei a ter um controle das minhas atitudes e a partir daí foi sobrando dinheiro. Dinheiro que já existia, mas que agora eu sabia pra onde estava indo. E dessas sobras eu pude economizar e investir naquilo que eu queria. Mas Irina ainda é uma exceção. Uma pesquisa do Ibope mostrou que apenas 5% dos brasileiros tem seguro de vida e menos de 4% tem plano de previdência privada. A gente passou por um período bom, esse período bom já foi embora, agora a gente está num momento delicado da nossa economia. E se as pessoas tivessem pensado no momento bom, no futuro, que as coisas podem mudar, certamente teriam destinado parte dos recursos, em vez de para o puro consumo, seria para o planejamento financeiro, para a proteção financeira. Cosme, no entanto, acredita que essa realidade está mudando. As pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida das pessoas cresceu bastante. Então, viver mais é bom, mas custa caro. Então é preciso que as pessoas comecem a pensar nisso. Ou seja, é bom viver muito bem no presente, mas é melhor ainda garantir esse bem viver no futuro. Então a previdência privada, nesse sentido, ajuda as pessoas a planejarem melhor o seu futuro financeiro. Quer dizer, o planejamento financeiro é exatamente isso.